Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região nordeste do Brasil neste sábado? Como podemos ver nas imagens de satélite, ainda ausência de nebulosidade praticamente em todos os estados. O acumulado de chuva no sábado fica somente no sul da Bahia, faixa litorânea, e lá no extremo noroeste do Maranhão, com volume que pode chegar até a 20 milímetros. Em demais regiões, o tempo segue ensolarado principalmente no interior da região. Quando olhamos para os acumulados de chuva para os próximos 5 dias, o cenário não muda muito. Chuvas somente aqui na faixa litorânea, pontualmente aqui no interior da Bahia e alguns pontos do Maranhão, porém é uma chuva que não deve ultrapassar os 10, 15 milímetros. Ou seja, toda a região vem sofrendo com as altas temperaturas, ausência de chuva, risco para focos de incêndio, ainda preocupando o produtor que deseja semear as lavouras de primeira safra agora em outubro. Música